Sou marujo, mestre e monge, marujo de águas paradas, mas que levam os navios às terras por mim sonhadas. Também sou mestre de escola, em que toda a gente cabe, se depois de estudar tudo, sentir bem que nada sabe, mas nem terra ou mar me prendem, e para voar mais longe, do mosteiro que não houve e não haja, me fiz monge.